Muitas pessoas atualmente buscam a consagração Nossa Senhora, mas a maioria delas não sabem o verdadeiro significado e todas as mudanças que a sua vida vai passar quando ela decidir tomar essa importante decisão. Eu sou Ramize Lima, sou consagrada ao título de Nossa Senhora de Fátima há dois anos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da consagração total à Nossa Senhora pelo maestro de São Luís, Maria Grignon de Montfort. A Santíssima Escravidão a Jesus por Maria é uma prática antiquíssima na Igreja Católica e com o passar dos séculos, ela começou a ganhar uma belíssima evolução no sentido de que nós estamos aprendendo melhor a importância dessa belíssima prática. Como fala São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, foi por meio de Maria que Jesus veio ao mundo e é por meio dela que Jesus deve reinar no mundo. Nossa Senhora afirmou em Fátima o que São Luís fala no Tratado. No fim, o meu Imaculado Coração Triunfará. E ela também afirmou como Deus quer que isso aconteça. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Nós devemos ficar atentos que a devoção que Jesus quer que nós tenhamos pela sua Imaculada Mãe não é qualquer devoção. É uma perfeita devoção. E a vontade de Deus é muito simples e clara. Deus quer que se estabeleça o Reino de Jesus Cristo por meio do Reino de Maria. E como nós estabelecemos o Reino de Maria através da verdadeira consagração à Nossa Senhora. Logo, é urgente e necessário que todos, independente do movimento, do grupo, da comunidade, conheçam, vivam e propaguem essa verdadeira devoção. Pois, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, essa devoção não atrapalha em nada o carisma de sua comunidade, do seu grupo, do seu movimento. Muito pelo contrário, quando nós vivemos e quando nós conhecemos e quando nós vivemos essa verdadeira devoção, Nossa Senhora nos ajuda a viver melhor, com mais intensidade e com mais fidelidade, o nosso próprio carisma. A total consagração à Nossa Senhora consiste na entrega de nós mesmos à Virgem Maria. Tudo que nós somos e temos, tudo que nós possuímos ou tudo que nós venhamos a possuir em ordem de glória, graça e natureza. Jesus deu uma missão à Nossa Senhora que foi formar adoradores de Deus. Então, nós devemos acolher Nossa Senhora nas nossas casas, para que Nossa Senhora possa nos acolher em seu Imaculado Coração e que nos ajude a amar mais a Deus e amar mais ao próximo, além de tantas outras virtudes que ela nos dará para nos ajudar a sermos cristãos melhores. Como diz São Luís de Monfort, fazer a consagração à Nossa Senhora é dizer o nosso sim a Jesus, através de Maria, Ele que deu a Nossa Senhora como Mãe e Formadora. Por isso, não sejamos indiferentes com a vontade de Deus, façamos o possível para viver e propagar essa devoção à Nossa Senhora, a consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Grignon de Monfort. Principalmente nos dias atuais, que nós vemos tão fortemente a intensificação da batalha espiritual entre Nossa Senhora e o inimigo. Que possamos ser apóstolos dessa verdadeira devoção, para que nós possamos propagar essa belíssima devoção à Nossa Senhora, para que nós possamos ver o mais rápido possível o triunfo de Maria, para que nós possamos ver muito mais rápido ainda o reino de Jesus. Olá pessoal, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, e eu pretendo trazer no futuro bem próximo mais vídeos falando sobre consagração, como se consagrar, como estudar, como ler o tratado, e outras coisas como modéstia e mais outros assuntos sobre o catolicismo. Então se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like para mim e compartilha o vídeo se você gostou, e não esquece de me seguir no Instagram, que eu vou deixar por aqui. Tchau!